Olá, povo bonito! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai abrir o meu primeiro recebido. Gente, já estou emocionada porque eu nunca ganhei nada. É o meu primeiro recebido mesmo que eu recebi, gente, que eu não paguei, entendeu? Então eu estou muito feliz. Quero mostrar com vocês, gente, eu não sei o que é ainda, tá? Então eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês já se inscrevam aqui no canal. Então deixa o seu like e também aperta o sininho pra ficar por dentro dos vídeos e das novidades que eu postar aqui. Agora chega de enrolar a cera, gente. Bora pro vídeo. O meu primeiro recebido, gente, é da Suni Brinquedos. Vou ficar falando o vídeo inteiro, gente, que é o meu primeiro recebido, que é o meu primeiro recebido. Vai. É uma sensação muito... Agora eu não sei se pronunciei certo, né, gente? Não sei se é Suni ou Suni Brinquedos. Eu acho que é Suni Brinquedos. Eles falaram que eles queriam me enviar. Eles me enviaram. Tirar as fitas. Tem bastante fita. Mas alguma coisa dentro tem. Está fazendo barulho. Chegou a hora da verdade. Uau! Tem uma carta. Ai, acho que eu vou ler. Eu vou ler com vocês, gente. Eu vou ler. Eles me usaram uma carta. Eu não tenho carta da vida. Ai, gente, eu vou ler a carta, então. Olá, Daya, tudo bem? Ai, eu estou pensinho. Nós da Suni Brinquedos te acompanhamos com muito carinho e somos fãs de carteirinha do seu conteúdo. E assim como você, estamos apaixonados por brinquedos colecionáveis. Pensamos nisso, separamos alguns itens que temos certeza que você vai curtir. As minifiguras surpresas do Playmobil. Ai, desculpa, gente. Playmobil. Presente no mercado há mais de 40 anos, a Playmobil conquistou milhares de fãs e colecionadores que impulsionados pelos diferentes kits da marca e a nostalgia que eles proporcionam. Fazem de seus bonecos e play sets alguns dos maiores procurados do setor mundial de brinquedos. Quais personagens será que você tirou dos pacotes recebidos? Ai, o que a gente vai ver, né? Eu não sei ainda. Nem abri a caixa, gente. Só peguei primeiro a carta. Gente, desculpa, eu estou errando algumas palavras aqui, né? Ah, sabe o mais legal? Os seus seguidores também ganham nessa. Ao usarem o cupom PLAYMOBIL20 do nosso site, eles terão 20% de desconto nos itens da linha. Basta escanear o QR Code ao lado e aproveitam a promoção. Gente, eu não acredito. Esperamos que curtam os presentes e que eles proporcionem a nostalgia que a nossa linha Playmobil é capaz de fazer. Gente, eu não acredito nisso, eles vão dar desconto pra você. Gente, eu vou virar a câmera, tá? Pra pegar melhor, porque é pelo QR Code. É pelo QR Code. Então eu vou virar a câmera. Pra quem tiver interesse, então, né? De adquirir algum produto deles, vai ter 20% de desconto, tá bom? Essa é a cartinha que eles mandaram, que eu acabei de ler. Aqui está o QR Code pra vocês poderem escanear, tá, gente? Aqui está o QR Code, né? E aí vocês vão ter que colocar cupom, né? PLAYMOBIL20 pra ter 20% de desconto nos produtos deles. Mas agora vamos ver o que eles me enviaram, né? Gente... Ai, acho que vocês vão amar. Eu já vi. Olha só. Eu vou tirar do pacote pra vocês poderem ver melhor, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Ai, que lindinho. Vou tirar do pacotinho pra vocês poderem ver melhor. Ó, eu estou tirando aqui, ó. Bmovie. Gente, perdoa o meu inglês, gente? Prometo que eu vou tentar treinar o meu inglês, porque o meu inglês é horrível. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar por causa da luz, gente. Mas olha só que coisa mais fofa. Ele veio com um pacotinho, gente. Com mais algumas coisinhas junto, ó. Vem ele, né? Ai, acho que é uma capa pra colocar nele, sabe? Vou colocar a capinha nele. Tô colocando a capinha nele. Ó. Aí ele veio com um osso. É tipo das cavernas, né, gente? Então, ele tem uma mãozinha aberta, tá vendo? Ele tem uma mão aberta. Eu vou colocar o osso de um lado. Aí ele vem... Tem uns peixes, gente, que vem junto também. Acho que dá pra colocar na mãozinha dele também, ó. Ai, que grafinha. Gente, vocês ficam boas quando vocês dizem essas coisas? Eu fico muito bobo, olha só. Ganhei esse aqui também. É um médico. E aqui, gente, tem um menininho de amuleta. Tadinho. Acho que ele tá com a perninha machucada. E o médico tem uma malinha, sabe? Ai, muito gracinha. Esse aqui... Gente, esse aqui é igual. Ai, já dá pra fazer um sorteio. Vem os dois iguais, gente. Mas não tem problema nenhum, né? Porque vai que, né? Eu volte a fazer os sorteiozinhos, né? Que eu sei que vocês já me acompanham aqui, né? O pessoal que me acompanha aqui já sabe que eu fazia sorteio, né? Talvez na sua frente eu deixe guardar pra fazer sorteio pra vocês. Eu só não vou tirar eles da caixinha, gente. Porque eu quero colocar na minha estantezinha, sabe? Mas eles vêm assim, ó. Eles me enviaram também esse aqui. Deve vir uma dessas aqui, ó. Eu vou abrir pra ver também, né? Porque eu sou curiosa, gente. Então vamos abrir pra ver o que vem. Pelo jeito, vem bastante pecinhas. Vou ter que montar ela, né? Vou montar e já mostro pra vocês. Vem tipo um guiazinho pra mostrar, né? Como que monta. E acho que vai vir essa aqui, gente. Uma piratinha. Ai, eu vi. Que coisa mais linda. Vem um doguinho também, será? Ai, acho que o doguinho não vem junto, será? Tô vendo o doguinho. E o doguinho também. O doguinho não veio porque eu olhei. Eu olhei errado, gente. Aqui só tá mostrando imagens de como montar o bonequinho, entendeu? Mas quem veio, vem essa de cabelo roxinho, ó. E eu olhei errado. Por isso que não veio o doguinho. Olha só, que linda. Eu amei esse cabelo roxo dela. O que eu mais gostei aqui foi a arminha dela, gente, ó. Se vocês não se inscrever no canal, ó. Agora vamos para o último que eles me enviaram. Vai vir um desses bonequinhos também. Pacotinho azul. Gostei da cor do pacote, gente. Brilhante. Essa também tá com bastante pecinhas. Eu vou montar e vou mostrar pra vocês. Eu montei ele. Agora... Deixa eu abrir o negócio dele. Ai, que lindo! Pronto pra ir pra guerra. Gente, sobrou uma peça. Já perdi a cabeça dele. Meu Deus, tá aqui. Eu tenho que... Acho que isso aqui é pra colocar na cintura. Porque ficou faltando a espada. Eu acho que a espada coloca aqui, ó. Tá vendo? E é na cintura. Mas eu vou colocar e vou mostrar pra vocês. Agora sim, gente, ó. Ele tá com a espadinha na cintura. Deixa eu só arrumar a cabeça dele. Pronto. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever e também apertar o sininho. Comentam aqui embaixo também se vocês gostaram do meu primeiro recebido. Muito obrigada, Sani Brinquedo. Um beijo pra vocês, tá? Amei o recebido que vocês me enviaram. E com certeza, quem vai adquirir o produtinho de vocês, vai amar também. Quem tiver interesse de comprar, não esqueçam de escanear o QR Code que eu coloquei aqui pra vocês. E também usar o cupom PLEAMOBIO20. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo.